Essa motocicleta Honda B se envolveu em um acidente com um veículo ontem à noite por volta das 21 horas na Avenida Colombo em Maringá. Segundo o que foi apurado no local, o motociclista seguia pela Avenida Colombo e o carro que estava na Avenida Guaiapó foi cruzar a rodovia e aconteceu a batida. O condutor da moto, Rafael Diniz, sofreu fraturas no braço e na perna esquerda e foi necessário a presença do médico intervencionista do SAMU até o local, pois o motorista estava com ferimentos graves. Já o motorista do automóvel nada sofreu. A vítima foi encaminhada pelo SEAT para o Hospital Santa Casa para mais atendimentos e o soldado Belmiro falou estado de saúde do piloto da Honda Bis. Ele teve uma fratura fechada em fêmur, membro inferior esquerdo, e teve uma fratura também em membro superior, mas estava consciente e orientado no local. É uma fratura de fêmur, já é protocolo, a gente sempre chama o suporte avançado no local. Obrigado.